De novo eu tentei andar sozinho De novo eu fui viver minhas vontades Mas o que eu encontrei foi um vazio Tentando alimentar minhas vaidades Mas então você vem Me chama outra vez E eu vou E eu vou Eu tentei me afastar Eu tentei caminhar Por caminhos que não eram teus Fui tão longe Voltei E de novo encontrei O que não há Em outro lugar Tu és Deus Tu és Deus De novo eu tentei andar sozinho De novo eu fui viver minhas vontades Minhas vaidades Mas o que eu encontrei Foi um vazio Tentando alimentar minhas vaidades Mas então você vem Me chama Outra vez E eu vou Eu vou Eu vou Eu tentei me afastar Eu tentei caminhar Por caminhos Por caminhos que não Eram teus Fui Tão longe Voltei E de novo Encontrei O que não há Em outro lugar Vivendo Vivendo Esperando Por ti Faz tua Vontade Em mim Eu vou Te adorar No passado Não importa O que eu fiz Me pegue No teu colo E me diz Que eu não vou Te deixar Eu tentei Me afastar Eu tentei Caminhar Por caminhos Que não Não Entrei Então Longe Voltei E de novo Encontrei O que não há Em outro lugar Tu és Deus Tu és Deus Obrigado.